Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Galera, é o seguinte, graças a Deus a Braba ficou pronta, mano, a lancha tá pronta Vai sair a vistoria da lancha quinta-feira, então, olha aí, mano, olha como é que ficou, velho Compensado que eu pintei, galera, não consegui tá fazendo vídeo pra vocês de tudo, tá ligado? Porque, mano, ia dar muita função, velho Ô, olha isso aqui, cara, tu acha que vai quebrar essa lancha aqui de novo? Vocês acham que vão quebrar, galera, essa lancha? Mas nem que me volte o cheque, nós vamos andar com essa lancha aí Vocês vão entrar dentro do bar, não, nós vamos entrar dentro da água, nós vamos andar em cima da água, tá, lancha? Gente, vocês não tão entendendo E olha só, motorzão, mano E já tô instalando, agora eu tô botando os bancos, já botei o tapete de volta Já fiz outros reparinhos que tinha que fazer nela também, né, aqui, ó Foi passada uma mãozinha também, pá Mano, ficou top, né? Olha isso aí, galera, ficou sensacional Bom, eu tô branco, né? Eu tô branco é uma vela Não sei nem o que aconteceu Mano, mas, ô, foi trempa, hein? Merecido, né, galera? Bah, merecemos, mano, merecemos porque não foi fácil, não foi fácil botar esse motor aí de volta O motor aí eu vou ter que abrir ele e ver o que que ele... Ver o que que eu vou fazer com ele Se... Tem que regular a lenta dele, ele tá sem lenta, tá ligado, galera? Então eu vou ter que botar a lenta nesse motor aí, não tem o que fazer Vou estar instalando o resto dos comandos aí, vou deixar a lancha pronta Pra não fazer a vistoria, mano A vistoria é quinta-feira, beleza? Dia 10 agora E é pau, galera, vamos fazer essa vistoria aí E nem que vorte... E nem que vorte cheque Vou terminar a lancha aí e mostro pra vocês o videozão Não vou conseguir terminar hoje, galera, porque... Acabei agora Mas, bah, mano, que pena que eu não consegui filmar os... Filmar pintando o Pete, o Paulo, veio me ajudar aí Abraço pra galera aí que veio me dar uma mão Daí por isso que eu não consegui fazer os vídeos, mano Mas isso aqui ficou... Ficou simplesmente, 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 simplesmente É isso aí, galera, então dá Mas eu volto com vocês aí, vou terminar a lancha aí E é pau, nem que vorte cheque Voltemos, turma, voltemos E hoje é outro dia Olha a chuvarada, bate, dá uma baixadinha no portão Então, galera, como eu tava falando Amanhã... Amanhã é a vistoria da lancha Vou lançar esse vídeo aí pra vocês hoje Nem que vorte cheque Galera, a lancha tá pronta pra vistoria Quero mostrar aí pra vocês É pau, galera, olha só Motorzão no lugar Todo... Rapaz, isso aqui tá firme, olha só Balancha, lancha... Ô, isso aqui nunca mais, velho Agora nós vamos dar pau Agora a lancha tá top, velho Olha aí, ó Os banquinhos, pau, volantezinho Hã? Ó Comando tudo funcionando, tá ligado? Eu só não engatei os cabos Ó, o âncora ali, ó Só falta eu engatar os cabos no motor Que eu não engatei ainda, galera Porque esse motor tá sem lenta Então eu não engatei os cabos Que eu vou tirar o motor E vou levar lá no leco, na áutica E aquele negócio E nem que me vorte cheque Vou lá e vou mandar ele fazer Faz uma revisão aí Que eu quero esse motor zerado Que eu quero andar de lancha Que nós estamos tudo bem loucos Vai ficar massa, velho Então nem vou fazer a instalação, tá ligado? Como eu vou ter que tirar Vou deixar só Só o motor aqui Só pra nós estar botando No documento da lancha Então Já tá pronta, mano Uma madeira dupla Aqui dentro também O bagulho tá bom, tá ligado? Não, agora a lancha tá top, mano É o tal do Pérola Breca Isso Então, galera Mano, sensacional, mano Olha aí Mano, tá uma bagunça aqui na garagem Mas aí, enfim, terminamos Ah, então A lancha tá pronta Pra vistoria, mano Ah, ó Tio Klebe velho Bagual Ó, mano O banquinho de trás Eu nem botei ainda Mas tá lá com a Tá lá no Afonso, lá, ó Afonso Ah, dá oi Tá aqui o banco, ó Então Mas depois eu vou tá botando o banco, né Mas é isso aí Mano, tá sensacional Tá top demais, galera Tá top demais Então vamos aguardar a vistoria aí, né Ver o que vai acontecer aí com essa vistoria Bah, mano Olha a bagunça da oficina Olha aí Meu Jesus amado Vou ter que arrumar isso aí Mas beleza, galera Vou arrumar isso aí tudo Vou Vou tá fazendo a Tá fazendo a vistoria amanhã, né E aí passa informações pra vocês, beleza Vou atualizando vocês em todas as informações da lancha aí Mas cara, a lancha tá pronta E agora o bicho vai pegar Vistoria amanhã Então Vamos torcer pra lancha aprovar, né Meu Deus do céu Se a lancha não aprovar Vou ter que ir lá buscar o marinheiro 8h40 da manhã E o bicho vai pegar Beleza, então, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Rumo a 300 inscritos, né Vamos lá Se inscreve aí no canal, galera E já já nós vamos tacar braba aí na água, beleza E daí vai tá só vídeo aí pra vocês Pode confiar aqui, é nóis, valeu Tchuuu